O Silvia tava morto, eu não tive muito filho dele. Lá vai me salvar! Não é um, um! Não, a gente não pode quebra, piado. Vi de 50 vezes. Mano, tava junto de mim! Sai o Jota atrás. Tem outro aqui na minha direita, a tua esquerda. Só mais um. Tá aqui, tá aqui, no meu pé. No meu pé. Atrás do Jota, tá do Jota aqui, 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 salvando! Salvou. Só ele Brilha Eu só vou tomar o porra Caralho, coach Vai tomando o porra